Eu era como um Cauê Moura, eu era como um Cauê Moura. Em que sentido? Era no sentido do tipo, principalmente no escárnio a respeito da religião. Entendi, você não era religioso então antes? Não, era ateuzão safado ainda. Sério? Caralho, que engraçado. Bem o estilo do Cauê Moura, assim, bem o estilo do Cauê Moura. Só que, claro, não tinha canal nem nada do tipo, nem nada me motivava nisso. A minha tia, inclusive, há muito tempo atrás, acho que... Puta, ela falava... Quando estava começando o YouTube, ela falou Olha, meu filho, tem gente que faz desse YouTube. Eu falo, isso nunca vai ser pra mim. Então, assim, ó... Mas o que que acontece? O Cauê Moura é diferente, entendeu? É que o Felipe Neto, eu sinto que ele não tem princípios. Já o Cauê Moura, eu sinto que ele tem. Eu não sei se tem ou não, entendeu? Sei lá, cara. É a minha percepção. Pra mim, o Felipe Neto, isso aqui é ser famoso e rico. O Cauê Moura, às vezes, é engraçado nas coisas que ele fala. Às vezes, ele tem razão nas coisas que ele fala. Quando ele estava fazendo uma... Cara, teve um vídeo dele, que eu dei muita razão, foi quando ele estava falando a respeito do Templo de Salomão, há muito tempo atrás. Ele estava falando a respeito do Templo de Salomão de Macedo. Aquilo realmente era horrível, entendeu? E os argumentos que ele usou naquele vídeo eram bons argumentos. Você está entendendo? Agora, o que que eu acho? Eu acho que um influenciador, com o poder que ele tinha, principalmente quando eu entrei no YouTube, ele não vê as cagadas que um PT estava fazendo, não fala nada a respeito disso. Você está entendendo? Escarnecer, por exemplo, a religião da galera. Isso daí foi foda, bicho, pra mim. Assim como o PC Siqueira. Porra, bicho, cada merda que esse cara falou, cada atrocidade que um cara desse falou, favorável. É um PT também. Às vezes, bicho, olha, você está aí com o seu cigarrinho eletrônico, eu acho a puta viadagem do caramba. Mas, enfim, o que que eu acho? Eu fumo maconha também, eu estou fodido. Então, mas o que que eu acho? Se uma pessoa, uma pessoa sem vícios, entendeu? Às vezes você fuma um negócio, ah, vou relaxar aqui e tal, não sei das quantas. Hoje, cara, a juventude, ela está tão, não só perdida, mas vulnerável a uma série de coisas, que eu acho muito perigoso quando um cara desse fala esse tipo de coisa, você está entendendo? Quando um influenciador fala esse tipo de coisa. Pode jogar uma galera no linismo. É muito vulnerável, mano. Um moleque de 16, 17 anos é muito vulnerável. E aí chega o cara e fala, ah, porra, meu, eu pensei assim, eu passo o dia inteiro fumando maconha, botando punhento em casa. Aí o cara, 17 anos, pô, é isso mesmo, vamos fazer isso daí. Entra numa maconha. Aí no dia seguinte, o cara, pô, mano, dá um tiro aí de cocaína e tal, só um cheiradinho e tal. O cara dá. Não, não é tão assim que funciona. Mas aí... Tipo, eu fumei maconha pra caralho. Não senti vontade de cheirar cocaína. Não, imagino você... Tudo bem, meus primos também. Sim. Mas tem um amigo meu de infância, tá? Não vou nem falar o nome do cara. O cara começou nessa. E aí, não sei o que lá. Não sei o que lá. Aí o cara falou, e aí, mano, eu tenho um bagulho aqui e tal. Aí o cara foi lá. Mano, há 10 anos a mãe sofre e o rapaz tá numa clínica de recuperação. Ah. Tá? Então, assim, esse tipo de coisa, aí você tá, não, mas deixa isso daí. Você, deixa isso daí. Eu não. Eu vou bater de frente. Sim. Porque, como eu te falei, a terapia, a minha terapia é essa. E eu acho que tu tem todo o direito de defender o que tu acredita. É, se você quiser falar, tipo, que não acha uma boa ideia fumar maconha, que é perigoso e tal. Agora, eu só não concordo se você defender que o Estado tem que vir e falar assim, ó, você não pode fumar maconha porque eu acho errado, tá ligado? Aí eu falo, pô, isso aí é meio autoritário, né? Então você tem uma linha mais libertária, liberalista a respeito das coisas. Sim, eu quero que as pessoas tenham controle das próprias vidas, tá ligado? É, o problema, aí a gente entra numa discussão. Então, vai entrar numa discussão a respeito da maconha. A maconha é uma... Ou qualquer droga, pra ser sincero. Mas vamos lá, uma maconha é uma substância que tem um poder de te viciar baixo. Agora, quando você fala a respeito de uma cocaína, se o cara tem uma predisposição, uma predisposição a ter algum tipo de vício narcótico, a gente sabe que é... Isso, por exemplo, eu bebi uma vez na vida, tomei um porre, não me tornei um alcoólatra. Mas uma pessoa que tem uma predisposição para o vício, às vezes, em uma cheirada de cocaína ou alguma coisa do tipo, ela já é completamente viciada nisso. Então, a questão ou a... O debate, ele se dá no seguinte sentido. Certo, o Estado libera tudo, mas aí, uma vez que aquelas pessoas têm a predisposição, se tornarão escravas de determinado entorpecente e não serão mais... Não serão mais livres para escolher. Qual é o tipo de liberdade? Qual é a liberdade total? Primeiro, a liberdade total do ser humano, ela não existe. Ela absoluta, ela não existe. A gente está condicionado a uma realidade. A liberdade absoluta, entendeu? Do ser humano, ela não existe. Inclusive, o próprio São Tomás de Aquino, o próprio Augustino, já falaram isso, diversas vezes, em diversos textos. O que quer dizer? A nossa liberdade absoluta leva, mais cedo ou mais tarde, a algum tipo de escravidão quando o homem é o centro das coisas. desde o princípio bíblico, você pega lá o Gênesis. O que eu quero dizer? É muito fácil o homem dizer eu sou livre e no final se tornar escravo da fama, escravo do sexo, escravo da droga, escravo de um cigarrinho de baitola. Você está entendendo? Então, assim, tem uma porrada de coisas. Então, quão livre você é? O cristão acredita que você é livre, de fato, quando o Cristo habita dentro do seu coração. É isso. Mas eu acho que isso daí é um pouco irrelevante. Certo. Não, mas aí quando você... Se ele quiser ser escravo de qualquer porra, ele nem me precisa. Tá ligado? Tipo, eu não acho que o Estado e o meu pai que tem que ficar criando cerquinhas em volta da realidade... Eu também acho isso. Pra que eu fique com os meus amiguinhos gado ali, tá ligado? Exato. O libertário, o liberal, ele acredita nisso. O conservador acredita nisso também, mas com ressalvas. Por quê? Porque dependendo de determinada substância, ou determinado entorpecente, a escolha se você vai ser escravo disso ou não pode ser sua no primeiro momento, tá? Mas dependendo do seu psicológico, da sua predisposição pra determinado vício, não é mais. E são outras pessoas que serão escravizadas por causa de você. Então, veja, um cara que é viciado em crack, por exemplo, ele não é... Não é só ele o escravo do crack. É toda a sociedade. Então, você tem que pagar altos impostos pra que esse cara vá num posto de saúde. A família sofre muito. A sociedade sofre muito. Isso é tudo na vida. Todas as decisões humanas que a gente pode tomar, até de muitas coisas que são legais, como aposta, bingo, tá ligado? Certo. Podem causar isso. Sim. Mas é que a solução não é proibir, tá ligado? Esse é o ponto. Exato. Eu concordo que a droga, ela pode influenciar negativamente os terceiros à sua volta e eu concordo que isso é algo ruim. Eu só não concordo que a gente tem que proibir por causa... Mas aí nós vamos entrar numa discussão muito grande. Onde as visões, entendeu? As visões de mundo... Então, você tem uma visão de mundo. Você acha que não? Eu acho que sim. Eu tenho alguns exemplos disso. Então, você veja, por exemplo, na Guerra do Ópio, onde a Inglaterra, o Reino Unido e tal, encharcou a China com o ópio. Aquilo foi um terror gigantesco, entendeu? Pra própria população. Uma população de escravos. O próprio imperador, ele era viciado e ele mandava uma carta lá como vocês podem ter feito isso com a gente. Somos uma população de escravos. Quando Mao Tse Tung, por exemplo, queria arrasar com uma cidade, ele ia lá e enfiava cocaína nessa cidade, entendeu? Tem até um livro que se chama Red Cocaine. Então, nós podemos entrar aqui num... Mas é o uso da droga como uma arma de guerra, política. Exato, cara. Assim como eu posso pegar um gasmostar e jogar na galera. Não, mas aí que tá. A pessoa, ela acredita que ela tenha liberdade, entendeu? É muito fácil você... Veja, a liberdade do homem, ela é muito restrita. Você sabe, por exemplo, que uma menina, uma menina com desenvolvimento normal, etc., aos seus sete anos de idade vai tentar se maquiar como a mãe. É, eu vejo isso todo dia. Ou você tem aquelas exceções, as vezes a menina gosta de brincar com brinquedos. Mas você sabe que determinados comportamentos vão acontecer em determinadas fases da vida. Na adolescência, o cara começa a ficar chato, fica meio rebelde e tal. Então, determinados acontecimentos acontecem em indivíduos que se julgam livres. Quando você os deixa muito expostos a esse tipo de coisa, aí a gente vai ficar numa argumentação eterna aqui. Acho que esse não vai ser o papo. Tudo bem, Sussê. Eu acredito na liberação total. Eu não. Eu acredito que escraviza as pessoas. Aí cada um vai lutar, eu vou lutar, para que leis, proíba, entendeu? Mas que restringam, entendeu? Principalmente aquelas que são drogas sintéticas ou drogas com um poder muito alto de vício, de adição e tudo mais. Exato. Heroína. Principalmente isso. Liberação de armas. Aí que está. É verdade. A gente já conversou com o Bené Barbosa aí. Sim. Eu sou a favor da liberdade do indivíduo escolher se ele quer se defender ou não. Eu sou completamente favorável a isso. Se ele quer se defender ou não. E aquilo que o Bené fala, armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Veja, uma arma não faz com que você perca as suas faculdades cognitivas. O crack, às vezes, sim. Eu conheço... Eu não vou falar de nomes aí, entendeu? Mas pessoas muito queridas, entendeu? E você... É muito triste, cara. Você vê um irmão de uma pessoa... Um dos meus melhores amigos morreu por conta do crack. Isso, mas às vezes o cara chega em casa... Ó, isso é muito comum, cara. O cara chega em casa e começa a ameaçar familiares com uma faca. Se não der o dinheiro pro cara comprar droga, ele mata. Ele quer mais um hit, ele quer mais um hit. Entendeu? Então, assim, eu não acredito... A arma, ela não tira as suas faculdades. Se bem que um homem babaca com uma arma na mão fica mais babaca ainda. Exato. Eu também acho isso. Mas ninguém está falando de liberar as armas sem... Agulha. Sem um dispositivo... Sem dispositivos que façam com que as pessoas reflitam... Que sejam aptas a estar com essa arma. Um curso de tiro, um exame psicológico e tal. Mas de uma maneira justa. E não de uma maneira draconiana como está acontecendo agora. E, aliás, eu não sou especialista em armas. Mas esta também é uma área que o Bolsonaro tem deixado muito a desejar. São diversos caras que entendem de armas e falam pra mim olha, cara, ele fez tudo do jeito errado. Porque daria pra você fazer através de portarias, de não sei o que lá e tal, pra tirar isso... Eles entendem muito mais dessa... Dessa... Dessa parte aí. Dessa questão do que eu. Mas... Não falam... porque tem medo dessa militância bovina e besta. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.